Pão de açúcar hoje é 13 do mês de maio de 2017 Nós amanhecemos o dia hoje Estamos hoje, olha lá Pão de açúcar aí, olha Que lugar, que lugar E nós aqui, olha, no meio da mancambira Não tem mancambira não, né? Aqui não tem mancambira não Nós sempre falamos nos vídeos da mancambira Porque isso é menino, e olha o lugar Fácil, fácil de se andar Fácil de se caminhar E nós vamos fazer um Olha, esse é o caruá, esse menino aqui Que já me ferrou A falta de açúcar é pouco É o que? A chuva é pouco Que bicho é esse? O caruá O caruá, que já me ferrou Esse é o que faz o baibanto, né? É, faz baibanto, faz corda Faz corda, faz baibanto, olha pessoal É esse menino aqui, olha Esse aqui, olha Você tem aí baibanto, corda ele E aqui, como sempre o pinhão É maniçoba É maniçoba, não é pinhão não Pinhão nascer num lugar desse é muito difícil Esse é maniçoba também Maniçoba serve muito não, né? Olha o lugar Vê, se você escorregar Da onde eu tô aqui, ó Você cai naquela mancambira Daquela mancambira Você cai ali dentro, ó E depois de você ir, meu amigo Tchau, viu? Não tem volta não Viu, meu véi? E nós vamos, viu? Ó Escorregou Vai pra mancambira, viu? Da mancambira, escorregou Cai ali dentro É o brinquedo aqui E aqui você não sabe o que é que pisa Nem onde é que vai E aqui tem um pezinho de um trigo, ó Por aí vai? E pra que eu vim pra cá, meu Deus do céu? Mas eu vou mostrar por açúcar Aqui Já o loteamento Você vê aí E aqui é o novo loteamento Que vai surgindo, ó Nós vinhamos mais por causa dessas imagens Ó, o tamanho do loteamento Que tá surgindo aqui em Pão de Açúcar Isso um dia Vai ser tudo casa Eu não vou estar por aqui Eu tenho outros vídeos aí que já Né? Já não tem essas casas aí Mas eu vou ter que voltar E vou voltar por aqui, ó Ó como é o brinquedo Olha Vá por cima que eu vou por baixo Aqui, ó Pé de o trega Mancabira Quem vai nos salvar é justamente esse pé do mancabira Porque não tem passagem Não tem, ó Não tem como passar E eu quero passar Será que vale a pena? Não, não vale a pena Não, não vale a pena Certo? Não vai valer a pena Vamos fazer as coisas Como eu digo Com responsabilidade Não vai valer a pena Não vou dar Uma de super-herói Jamais Não adianta Agora é difícil, o rei Dentro de um lugar desse É complicado Ó Mas é bom estar assim Pézinho Dimbo Aqui não é fácil Vamos mais pra cima E depois Naigamos o retorno E viemos pra cá Pra pão de açúcar novamente Não vai valer a pena Depois aí de um momento de apreensão que passamos Mostrando pra você Lá do outro lado da cidade Aquele vídeo Estamos aí Olha eu Mostrando pra vocês Essas são as últimas imagens Da PS160 Já tá marcado Pra semana vão começar A duplicar aqui Já vão começar Segundo informações que eu tenho Na próxima quarta-feira Como hoje é sábado Você Tem aí as últimas imagens Da PE 160 sem ser Duplicada E como também Tem de pão de açúcar toda Todo Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo, todo Eslecção suma açaí da General Rondon Uma saída aí De pão de açúcar Estamos Mostrando Geralmente Como é Porque a gente só vive aqui Aqui ó Mostrando a igreja Os eventos Sempre que acontece Mas hoje Estamos muito longe Desse local E o velho Capibaribe Meu velho Capibaribe Quando é que tu vai me dar o prazer De encher novamente Pra gente tomar banho Isso Deus é quem sabe E você vê Que é carro d'água Lá embaixo Vendendo Água de minuto em minuto Você vê o som aí Gente é muito cansativo Mas olha Esse pé não cabido Como tá vendo Em cima de um lajeiro Ai Deus Como é bom Ver uma maravilha Dessa Eu gosto da natureza Que é disso Vê Agora aqui é assim Escorregou Caiu Num buraco desse Já foi Já era Não adianta Gritar pro Samuel Aqui em cima não Eu vou tentar Até soltar uma pedra Pra gente ver Vê só Eu tô com essa pedra aqui Vamos ver Se eu acompanha ela Olha Se eu Não brinque Por onde? Vamos ver Se não é pra Pra que eu rio Não é melhor Por cima Então bora Se bora Vamos enfrentar Mais uma vez Eita Ferroada É uma Atrás da outra Mas é meu lugar É minha gente Aqui ó É só Só esse caruá Todinha A serra A serra Tá completa De caruá Corpo igual Gilete Eita Nordeste Sofrido Mas Nós Tínhamos que Vim pra cá Hum Onde nós Estamos Pra você Que gosta De história Não pense Que é fácil Eita Olha só Rapaz Cana Cana de macaco Onde vem Nascer Uma cana De macaco Num lugar Desse Eita Natureza Cana De macaco Aqui Não passa Duvido Passar Nesse pó Duvido Mas Eu vou te mostrar Uma coisa A gente vai pegar Essa daqui Viu Olha Mas olha só Eu vou aqui Deixa eu ir aqui Deixa eu ir aqui Eu acho que fica mais fácil Olha o que a natureza Fez aqui Eu tenho que mostrar Isso Olha o que a natureza Fez aqui Tá difícil Mas eu vou mostrar O que a natureza Fez aqui Olha Tucumã É Bijoga É o que acaba Comia no tempo Ó Tirar o caroço Pra lavar em nove Água O que a natureza Fez Esse que eu tô filmando É um pé de Tucumã Que é o famoso Bijoga Só uma Se lavar só Numa Morre Só é pé de Só é pé de Do nosso eterno Mandacarô E Lajeira Sem nada não É bom que nós tira Encontrar uma italiana Nós tira ela Esse sim Não é maniçoba não Mas olha a altura Que nós estamos De pão de açúcar Porque o pão de açúcar Continua lá Eu acho que É aqui onde Onde nós vamos parar Né Olha como anda Caminha aqui É assim Caminha aqui É caminha assim Ó Tem para morroia Cura de frota É bom para morroia É O miolo dela Para comer com açúcar Serenado E se não prestar Acaba quase não Com isso Ó Serenado que fazia Gaiola Isso fazia gaiola É Para prender passarinho Mas o Ibama Agora está aqui dentro Prendendo até pensamento Os caras Deixaram É a cana do macaco É a cana do macaco Que cara que eu te mostrei lá Olha como é Como é o brinquedo Que a gente enfrenta No nosso dia a dia Mas É um prazer É uma escolha Ó E esse Eu nunca vi esse pé de pau não Olha eu nunca vi esse pé de pau não É a favela Favela Coitado da folha É pior que o trigo Isso é pior que o trigo É É O nome dela é favela Quer dizer que só no tronco É É a favela Isso é a tal da favela Essa aqui não é Essa aqui é burra leiteira Burra leiteira essa daí É Gente é cada nome Essa é a burra leiteira A cada nome Mas vê só Eu não sabia dessa favela Essa favela é braba assim É Ó o tronco dela Chega tem essa parte vermelha Repara o que ele tem na folha Deixa eu ver uma Eu quase morro doido Uma vez na terra Eu não sabia o que era Na hora do meio dia Ela comendo Meu pinho Ela sabe o que é isso Vamos ver uma folha dela É mesmo rapaz É mesmo Deixa eu olhar E eu tava brincando com ela Ó a folha dela Ó o pelo que tem embaixo É mesmo Tem razão Vou sair Vou sair de fininho Posso sair de fininho De favela? Sim Serve pra informação É Viu? Você tá andando com a gente Aqui em Pão de Açúcar Ninguém Eu tô parando mais Passará a operação Ela serve Né Olha É Eu tô deixando de falar mais Porque É como diz Os nossos vídeos Que nós fazemos São em lugares assim Incríveis ó Que você tem que passar Não tem como E são vídeos que Ninguém faz Ninguém vem aqui ó Só nós que viemos Aqui Nesse topo Jamais Mas tá ficando muito repetitivo Nós falarmos isso Nós fazemos a história E Fazer A história Não é brincadeira É complicado É muito complicado Vamos até onde nós podemos ir Pra pegar Pão de açúcar Pra pegar pão de açúcar Pra pegar pão de açúcar Isso é o máximo Que a gente podemos ir Estamos chegando quase no topo da serra Estamos quase chegando no topo da serra O topo da serra tá aí Fica mais fácil da gente descer lá né É porque tudo é assim ó Se não achar a vareira Tudo bem Olha como é complicada Ok Você dentro da serra Você tem que achar a vareira Senão você não sai daqui de dentro Ó O chão E É tudo assim ó A seca tá demais também Piora Ó O limite do chão Ó o emboar Cadê o emboar? Deixa eu ver Vou achar esse emboar Vão Você acredita que eu vou achar um emboar? A carreira do peitinho é desse mesmo A carreira do peitinho é desse mesmo A carreira do peitinho é desse mesmo A carreira do peitinho é toda vendendo Muito tempo Muito tempo Que eu não via Fazer a trilha aqui É um abeia? É um emboar Se fosse manso assim É uma cabeça branca Vai se enfiar ali Ó Onde ele tá aqui ó É um emboar aqui ó Já se enfinhou Pra eu não topar nele Já tá enfinhada Acho que tá morado comigo não Ó o emboar aqui ó Ó Ele tá todo enrolado Pra eu não mexer com ele Olha ele aí ó É um emboar Há quantos anos Difícil né Mas olha O brinquedo Agora é pra tipo tudo ou nada É um emboar Eu acho que eu achei uma vareda Achei uma vareda Muito difícil Achei uma vareda Gente é muito cansativo Você não imagina Que lugar Todo assim De pão de açúcar Você não vê mais Agora eu achei uma vareda Essa vareda É a que eu ligo a vocês ó Pra você que vem pro mato Buraco ó Buraco de tatu De teba E agora Nós vamos caminhando Olha como a natureza faz Quando faz faz assim Aqui é um lugar complicado Ó Tá na chã Complicadíssima Complicadíssima Mas é lindo Por que? Olha o que é que a gente enfrenta Sai fora Sai fora Sai fora Dizendo de passagem Não tem como sair fora De um lugar desse Tudo isso ó Tudo isso ó Ele tem um espinho na ponta Você vê? Ó Ele tem um espinho na ponta E o espinho segue Nele Então Cada um desse Então Quando a gente passa Ele além de furar Ele ainda sai cortando Mas é a vida Pra mostrar Onde a natureza começa Debaixo de outro pé ó De favela Onde eu fui parar É por isso que eu comecei a me encostar Vou sair longe dele Vou aqui Pra perto Desse menino fácil de encontrar Feijão de boi Isso é bem facinho de encontrar aqui dentro Aqui gente olha Não quebra Essa árvore ela não quebra Isso é pra fazer pau de galão Pra carregar água Aqui no Nordeste Ó Na minha infância Todos corriam Pra encontrar um bicho desse Pra ter seu galão Criança Pra brincar Carregar água Aqui Hum Muito carruar Muito carruar Ainda bem que Que é só carruar Mas Eu encontrei a vareia da que eu te falei E você vê que a cada momento Ela vai me levando pra outro lugar Melhor Mas é tudo assim ó Mas é tudo assim ó De carruar Tudo, tudo, tudo A seca Tá assim Em toda Minha região do Nordeste Mas Não tá tão seco não Não tá muito seco não Tá muito seco não Tá não Cadê aquela chuva? Não tá muito seco Já vi pior Ó Aonde é o tanque? Ó O lugar é esse Que nós temos que enfrentar Só buraco e tatu Pra você ver Acompanhar junto com a gente E pedra E esse menino pra cortar Hahaha Que vida Mas Ó Que maravilha Que desenho E confesso Dessa vez eu cansei A temperatura tá muito alta Alta demais aqui Vou passar perto de você Viu Olha A distância Que você tá de mim Mas eu tenho que chegar no topo E o topo é ali E nós vamos chegar Ou por ali Ou por lá Mas nós vamos chegar Ó Não sai do canto E uma Se entrar Em desespero No lugar É pior Muito pior Você tem que manter Mais calmo Pra enfrentar Isso daqui Mas enfim Eu tô em cima da seta Com esse pé Vê que sombra Agora E vou te mostrar Mais ou menos Um tapão de açúcar Vamos lá Não vai É cansativo E o que passa Perto da gente É isso aqui A todo momento Mas aí Você se depara Com a cena dessa Olha aqui Só Deus Agora sim Cansado um pouco Aqui é natural Aqui ó O cruzeiro da amarela Visto por trás De outro ângulo E eu não vou mais repetir Aquela frase Que são Imagens Inéditas Porque isso é história Aqui Vou mostrar pra você Duplicação aí Da APS 160 Já duplicada Pão de açúcar Oscazão Oscazão E Santa Cruz Do Capibaribe Olha a Santa Cruz Aqui ó Santa Cruz Oscazão Oscazão E Você vem Onde estão fazendo Um novo loteamento Ali ó Já vem surgindo Um novo loteamento Ali E aqui Você vem pra pão de açúcar Que tá logo aqui atrás Mas a gente A gente vai Mostrar Que a gente mostrou Antes E ali Como sempre o cruzeiro Sem pessoal Estão ali no cruzeiro Mas nós Não vamos lá Muito obrigado A todos vocês Que tiveram conosco Por aqui ficamos Mostrando A nossa terra A nossa gente Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser A nossa terra Obrigado.